Efésios 6, versículo 12, diz assim A nossa luta não é contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal. Sabe, nós não lutamos contra seres humanos aqui na Terra, apesar de muitas das vezes acharmos que a nossa luta é contra pessoas. Não. Há um ser espiritual que usa pessoas para tentar desmotivar, te desanimar. Quando eu iniciei meu canal, muitas pessoas tentaram desmotivar, mas eu continuei. E mesmo com o canal crescendo, há comentários muitas das vezes que nos deixa tristes, mas devemos ser surto, cego para esse tipo de comentário. Porque tem muitas pessoas que não fazem nada e querem atrapalhar aquelas pessoas que fazem. É isso mesmo. O inimigo sempre tem que se utilizar de instrumento, de pessoas, para tentar desmotivar os outros. Às vezes você tem um sonho, seja de uma carreira profissional, e quando você tenta iniciar essa carreira, vai aparecer milhares de pessoas para desanimar você. Às vezes você tem um objetivo na vida, mas fique tranquilo que sempre vai aparecer alguém para tentar desmotivar você. O nome desse canal se chama Em Busca de Seus Sonhos. Nele eu gosto de gravar vários vídeos motivando as pessoas em busca dos seus sonhos. Tem vídeos de viagem, vídeos de passeios, tentando colocar coisas produtivas, coisas que venham incentivar de forma positiva a vida das pessoas. Eu quero dizer para você, não desanime, não fique triste, não fique desanimado diante de comentários que porventura alguém venha fazer. Ao você fazer um vídeo, ao você fazer uma meditação, porque sempre vai ter pessoas que não estão nem aí para o seu sucesso. Pelo contrário, existem muitas pessoas invejosas, e a inveja nada mais é do que, não é querer estar no seu lugar. É só o fato de você não ser bem sucedido, as pessoas invejosas já se sentem felizes com isso. Mas, no nosso canal, tentamos motivar as pessoas a conseguirem seus objetivos. Nós não temos inveja, pelo contrário, nós queremos seu sucesso, meu amigo. Queremos que você cresça, tome a iniciativa de fazer algo que você gosta. Você vai ver que a sua vida vai ser outra. Pois é. Então, a partir de hoje, fique surdo e cego para os comentários negativos que venham chegar até o seu canal, que venham chegar até os seus ouvidos. Forte abraço. Forte abraço.